A gente tem que entender que a loja aqui, vamos botar aqui em Recife, do Shopping Tacaruna, ela tem que ser igual a do Shopping Boa Vista, dos outros shoppings, e a gente tem que seguir o mesmo padrão. E a experiência do cliente. Exatamente. Que é fundamental. O cliente tem que ter a mesma experiência em todas as lojas, em todos os locais que ele vai. Lógico que hoje, com essas mudanças de atendimento de tudo, eu trago para a minha unidade o meu atendimento. Eu digo sempre às meninas assim, o acolhimento, produto todo mundo tem para vender. Perfeito. O nosso diferencial é o nosso acolhimento com o nosso cliente, que vai fazer com que ele volte para a minha unidade. Mas não que ele vá para uma outra loja e a experiência dele seja totalmente diferente. Não.